Você conhece a origem de Rocky? Rocky Racon é um personagem da Marvel. Ele é um guaxinim antropomórfico inteligente, atirador habilidoso e grande estrategista. Seu nome e três jeitos são um aceno para a canção Rocky Racon dos Beatles, de 1968, ano da sua criação. Rocky era parte de um grupo de bichinhos comuns levado por uma raça de humanoides. Ao planeta de Alford. Por lá, esses alienígenas criaram uma espécie de manicômio, onde mantiveram isolados os loucos da sua sociedade, que contavam com a companhia apenas dos animais durante o tratamento. Os ETs tiveram que abandonar o local, mas não sem antes criar alguns robôs que assumiram a tarefa de cuidar dos pacientes, apelidados posteriormente de Lunes. As máquinas, no entanto, desenvolveram a sua própria inteligência, e para se livrar do dever, modificaram geneticamente os inocentes bichinhos de estimação, passando a responsabilidade a eles. No grupo de novos cuidadores que recebiam suprimentos e armas de seus criadores estava Rocky. Rocky atuou como guardião do quadrante K-Stone, uma área de espaço isolada do resto do cosmo, pelo chamado Muro Galáctico. Rocky também foi o capitão da espaçonave Rockin' Room. Ele e seu companheiro Walrus, uma morsa falante, são do planeta Walford, uma colônia abandonada para doentes mentais, onde animais são geneticamente manipulados para dar-lhes inteligências a níveis humanos e a capacidade de andar em duas patas para muitos se tornarem os cuidadores dos detentos. Rocky foi chefe da segurança que protegia a colônia de ameaças distintas. Mais tarde, é preso pelos Kree, no planeta Aladum Prime, onde conhece aquele que seria seu grande parceiro, Groot. Em Aladum Prime, ele é apresentado a Peter Quill como um dos membros de uma equipe comandada por Peter para combater os Flanax, que havia tomado o Império Kree. O resto da equipe incluía Buggy, Deatrix, Mantis, Capitão Universo e Groot. Rocky foi apresentado como o grande estrategista tático e perito de armas do grupo. Eles são enviados ao planeta Hala para destruir uma instalação de reprodução de biotecnologia, onde seriam atacados de vez em quando, mas Rocky se prova um companheiro leal e um útil combatente. Logo, a equipe é atacada pelos Flanax. Durante a batalha, o Capitão Universo mata Deatrix, em um ato de legítima defesa. Groot também é morto. Enquanto escapa, Rocky percebe que naquele momento ele havia perdido um amigo. Poucos dias depois, enquanto esperava que Quill voltasse de uma missão de reconhecimento, Rocky vê Groot vivo novamente, porém ainda em tamanho pequeno. Quill chega com a notícia de que os Flanax haviam liberado um vírus no ar, o que significa que todos no planeta estavam morrendo lentamente e se infectando. De repente, os Flanax atacam a equipe e eles são forçados a fugir. Eles fogem para as ruas abertas de Hala. Lá, Rocket, Quill, Book e o pequeno Groot são capturados, enquanto Mantis e o Capitão Universo observam tudo. Mais tarde, preso, Rocket debate com a equipe que os Flanax fariam. Uma possível dissecação. Mantis e Capitão Universo eventualmente conseguem tirá-los da prisão e obtêm mais informações sobre o vírus. Eles fogem, mas são atacados por soldados Kree. Os soldados imediatamente desobedecem as ordens do Flanax de evitar sua fuga quando descobrem que estavam disparando contra o lendário Senhor das Estrelas. Eles devolvem a equipe sua nave e Rocky a pilota para fora de Hala com o intuito de chegar a um outro planeta Kree, Alondin. Depois de alguns dias se recuperando, o Groot volta ao seu tamanho normal e os outros veem a Quill pronto para uma próxima missão. E aí, curtiu o conteúdo? Faz o seguinte, me segue para mais vídeos e deixa aqui nos comentários qual personagem que você quer ver por aqui. Valeu? Tchau. 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 Tchau.